Ações Solidárias e Música, uma equipa de sucesso para celebrar o Natal. O Coro da Comunidade das Onze realizou no último domingo um animado concerto de Natal. O evento foi realizado no Salão São Tomás, do Seminário Maior de Coimbra. E todas as receitas destinam-se aos idosos mais careciados e isolados. Não gosto nada de pensar que eles são coitadinhos. Gosto de pensar que são pessoas, gosto de pensar que são pessoas especiais. E sinceramente gosto de pensar que sou eu só com mais idade. Também temos que dizer que nestes quase dois anos, neste tempo de pandemia, as pessoas de mais idade ainda estão mais isoladas. E às vezes até parece que são eles próprios que desistem do seu contributo. Eu acho que nós temos alguns bons exemplos de pessoas que com alguma idade fazem a diferença. Além de canções tradicionais do Natal, o concerto teve em seu repertório músicas de autoria de membros do coro. Tchau! 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 Tchau!